Oi eu sou a Rita e no vídeo de hoje vou testar essa panela de arroz elétrica da marca Oster esse modelo prepara até três xícaras de arroz cru modo manter aquecido após o preparo e ainda vem com uma vaporeira para cozinhar legumes ao vapor e dá até inclusive para cozinhar ovo também fazendo furinho na casca vamos ao unboxing aqui temos a tampa né Gostei que ela é solta fácil de lavar tampa panorâmica fácil e rápida visualização vidro forte resistente a estilhaço removível fácil de limpar e pode ser lavada na lava-louças removi o adesivo que é bem fácil de tirar tá ele tipo um papel plástico não é aquele papel que fica grudado que a gente não consegue tirar ele está com a maior facilidade de só dar um puxãozinho a vaporeira a vaporeira é de metal eu tô em dúvida se isso aqui é inox ou é alumínio aqui do outro lado é assim tem ali os parafusos que prendem as alcinhas aqui e as alças são de plástico tá aqui nós temos o copo medida de 180 ml a marcação de um quarto meia e três quartos de xícara e se colocar até aqui em cima vai ser uma xícara inteira temos a cuba aqui a cuba ela parece ser bem menor do que a daquela panela da filco tá mas como eu geralmente faço no máximo uma xícara de arroz então para mim tá perfeito tá eu só não sei o que que são esses pontinhos brancos aqui eu sei que é sujeira a gente esses pontinhos brancos aqui são isopor tá são pedacinhos de isopor e aqui temos a panela propriamente dita tá tem aqui uma etiqueta por dentro e já tô vendo aqui que tem o manual de instruções que eu vou ler agora acabei de descobrir que aparentemente existe um modelo maior dessa panela aqui né eu não tava sabendo disso porque quando eu pesquisei eu só achei a menorzinha mesmo mas de qualquer forma eu compraria a menor porque eu faço pouca quantidade ó removi a panela tem também uma colher de plástico aqui a cor dela é lindíssima é um vermelho aqui no celular tá parecendo um vermelho vivo aqui para mim tá um vermelho puxando um pouquinho para o vinho tá mas é um acabamento bem brilhante achei realmente bem bonito e felizmente o plug é de 10 amperes então é aquele plug com os pinos mais fininhos né ainda bem porque a tomada que eu tenho aqui na cozinha aqui no balcão onde eu vou usar a panela é de 10 amperes se o plug fosse de 20 eu ia ter que colocar uma tomada nova então felizmente não vou precisar é no site onde eu comprei comprei no site da Amazon não tinha a informação de se o plug era de 20 ou de 10 eu procurei em outros sites procurei no próprio site da Oster não achei informação mas ali no site da Amazon onde tem as perguntas e respostas alguém perguntou e alguém respondeu que era de 10 amperes então por isso que eu comprei mais tranquila dica para deixar o arroz mais macio estou cozinhando uma xícara de arroz cru a usei esse tempero aí botei duas xícaras de água vou mexer com essa colher aí no manual diz para dar uma mexida depois de 15 minutos dá uma mexida no arroz antes dele tá completamente pronto uma dica que eu vi as pessoas dando ali nos comentários da Amazon é de usar a vaporeira mesmo que não vai cozinhar nenhum legume colocar a vaporeira porque isso impede que a água do arroz transborde para fora e aí você põe a tampa em cima da da vaporeira ali isso dizem as pessoas que impede que transborde para fora e suja a panela por fora com a água do arroz a gente eu pensei que tava gravando e não tava eu apertei o botão para baixo tá e tá ligado ali a luz vermelha a gente saindo o vapor ali e pode ver que realmente funcionou botar a vaporeira não sujou nada ali na borda da panela e a sujeira ficou toda na vaporeira ela terminou o cozimento e automaticamente ele foi para o modo aquecimento e aí fica ligada a luz laranja até que eu desliguei da tomada e realmente não surgiu nada ali fora e vamos ver como é que ficou o arroz só eu dei uma mexidinha antes tá como falava ali no manual então por isso que ele tá mexido ele deu uma grudadinha ali no fundo mas ó eu consigo desgrudar da panela tá não ficou grudar que nem cola como acontece com a da filco então deu uma grudadinha mas dá para desgrudar ficou só um pouquinho sujeira na cuba e aí tá o arroz servido com salada de batata com maionese que eu vou comer agora o arroz ficou bem macio porém um pouquinho grudado agora eu vou fazer algumas comparações com a da da filco enquanto relato minhas primeiras impressões sobre a da oster a grande vantagem para mim é a tampa solta semelhante a de uma panela né que é fácil de higienizar ao contrário dessa aqui da filco que a tampa é a parafusada então se quiser limpar debaixo da torneira ou não lava-louça tem que desaparafusar né desmontar isso aqui tudo e aí fazer a higienização e depois remontar e aí você perde o outro parafuso no processo depois você não tem como prender de volta não sei que você tem outro parafuso que caiba ali então eu acabo limpando aqui mesmo eu nunca cheguei a desmontar né a última vez que eu utilizei eu nem limpei para poder mostrar para vocês o que que acontece ó tá vendo fica cheio de sujeira aqui agora eu vou ter que limpar só com um paninho seria muito mais fácil poder limpar debaixo da torneira com a esponja né e detergente da mesma forma que eu consigo fazer com aquela da rostra então eu realmente achei é muito melhor de higienizar do que essa daqui ó tem realmente fica encrustada a sujeira fica difícil de limpar aqui por dentro também a única parte que sai é essa aqui ó e aí dá para higienizar também olha como fica sujo isso aqui então realmente ó e essa parte aqui eu acho que mesmo que eu desmontasse e levasse ali na na pio acho que essa parte que fica atrás desse vidro aqui eu acho que eu não ia conseguir higienizar eu ia ter que tirar esses parafusos daqui e mais esse daqui para poder tirar esse vidro aqui poder limpar essa parte essa sujeira que tá entre o vidro e a tampa então realmente essa essa tampa aqui da da panela da filco e das outras que são iguais a essa é muito mais difícil de higienizar então para mim o ponto principal olha aqui por dentro essa aqui essa peça aqui ainda dá para levar ali para limpar embaixo da torneira ó mas essa aqui vou ter que limpar aqui mesmo com um paninho então realmente é bem mais difícil de higienizar esse tipo de tampa do que aquela ali da ostra que é só lavar como uma tampa de panela comum uma das coisas que eu não gostei que fica tudo solto ó a cuba fica solta vaporeira fica solta né a tampa também é solta não tem nenhuma trava prendendo isso tudo então tem que ter cuidado na hora de tirar para utilizar e também também na hora de guardar moto passando para não derrubar tudo né a cuba e a vaporeira não corre o risco de quebrar mas pode amassar e a tampa por ser de vidro pode quebrar então tem que ter cuidado na hora de pegar para usar e guardar então você acha que seria interessante tivesse alguma algum tipo de trava para poder prender tudo né podia ter alguma travinha de um lado e do outro né que prendesse tudo junto não tivesse o risco de as peças se soltarem cair então isso eu achei um um contra né uma coisa ruim mas né só ter cuidado que aí não não é de derrubar nada mas seria interessante que tivesse uma travinha realmente outra coisa que essa panela é mais alta do que aquelas que tem a tampa presa né então tem que ter um armário que tenha se for guardar dentro de um armário tem que ser um nicho alguma coisa que tenha uma certa altura que caiba tudo montado assim se não do contrário tem que deixar a vaporeira separado em algum outro lugar no caso aqui nesse armário coube bem certinho tá vendo ali agora em relação a curva a da Oster tem uma capacidade menor do que a da Filco mas como vocês viram ali na capinha do manual existe uma outra versão dessa panela da Oster maior com mais capacidade de arroz então para quem precisa de uma capacidade maior é só comprar o outro modelo certo para mim esse tamanho tá perfeito porque eu faço no máximo duas xícaras de arroz né inclusive eu vi aqui nas avaliações ali na Amazon alguém postou eu não lembro se foi uma foto um vídeo das três xícaras de arroz prontas e fica bem ali no limite ali da da borda da cuba então não achei muito legal porque eu acho que dessa forma mesmo usando a vaporeira eu acho que pode transbordar para fora aliás essa dica da vaporeira realmente funcionou muito bem botando a vaporeira não fica transbordando para fora porque eu vi também pessoas mostrando ali que o água do arroz vazava para fora mas usando a vaporeira realmente isso não acontece né então eu particularmente não usaria para fazer três xícaras né eu normalmente faço uma xícara só no máximo duas então para mim o tamanho tá perfeito outra questão é que as duas tanto a da Filco quanto a da Oster dá uma queimadinha do arroz no fundo mas a da Oster o arroz desgruda com a maior facilidade diferente da Filco que o arroz praticamente não desgruda por nada depois quando eu vou lavar a panela eu tenho que colocar de molho com água fervendo e detergente e mesmo assim às vezes não sai tudo eu tenho que repetir o processo algumas vezes é muito comum a panela da a cuba da panela da Filco ficar dois três dias na pia ali esperando para ser completamente lavada porque eu não consigo tirar todo o arroz grudado numa vez só então realmente a da Oster o antiaderente dela é muito melhor muito mais fácil realmente desgrudar as coisas do que a da Filco outra questão é foi justamente o que me levou a comprar uma panela de arroz nova é que a da Filco começou a sair o antiaderente né e a esse antiaderente ele é cancerígena quando ele é tá assim despedaçado então não é legal ficar é cozinhando coisas em panelas que tampa o antiaderente estragado né o teflon estragado então por esse motivo eu tentei comprar uma cuba nova entrei em contato com todas as assistências técnicas da Filco nenhuma tinha a Cuba uma delas me indicou uma loja no centro da cidade que vende peças de reposição de várias marcas eles também não tinham eu cheguei a pensar em entrar em contato diretamente com o saque da Filco para ver se eles tinham porque uma vez eu quebrei um liquidificador é a jarra do liquidificador da Cadence não consegui nenhuma assistência técnica e eu consegui diretamente com o saque então eu pensei que eu poderia é talvez entrar em contato direto com o saque da Filco porém eu vi na internet uma outra cuba da Filco que não é desse modelo de um outro modelo que custava cento e poucos reais aí eu pensei o provavelmente mesmo que a Filco tivesse para me vender de certo ia custar os mesmos cento e poucos reais e aí mais com frete com mais um pouco eu comprava uma panela nova que não dá não desse tanto trabalho para limpar né como essa da Oster então por isso eu resolvi comprar a panela da Oster e quando eu tava pesquisando a da Oster né eu olhei em vários sites e eu vi que no site da Oster propriamente dita tem eles têm para vender só a Cuba então se por acaso estragar ali começar a sair o antiaderente eu consigo comprar com mais facilidade né direto no site da Oster claro que eu não sei se daqui a dois três anos ainda vai ter essa Cuba à venda ali mas pelo menos por enquanto eu sei que tem então não vou ter essa questão aí é no mais realmente eu gostei bem mais da panela da da Oster do que a da Filco a única coisa que eu não gostei foi a questão das coisas ficarem meio solta seria bom tivesse uma trava nesse sentido a da Filco é melhor porque ela tem uma trava então uma vez que a gente fecha dá até para pegar pela alça ali levantar ela não se abre né então na hora de pegar e colocar no lugar não corre o risco de tá derrubando as coisas que estão ali dentro então tem que ter um certo cuidado eu eu sou uma pessoa bem cuidadosa na hora de usar eletrodomésticos que eu tenho noção de quanto eles custaram né mas também a marca precisa ajudar um pouco né fazer um negócio que as peças ficam tudo solta ali realmente corre o risco de acabar derrubando alguma coisa da próxima vez eu vou pegar a tampa primeiro botar a tampa a salvo ali no balcão para depois pegar o resto da panela então seria bom que tivesse algum sistema de trava que desse para travar nas duas laterais como uma centrífoga que eu já mostrei aqui no canal que ela tem travos dos dois lados que deixa todas as peças dela travadas então não tem um risco de as peças se soltarem tirando isso realmente gostei bastante é uma panela muito bonita né eu saí de uma panela vermelha para outra panela vermelha só que a o vermelho da oce é um vermelho mais fechado mais puxado para o vinho mais um cereja assim é realmente achei a panela muito bonita muito fácil de higienizar é eu realmente achei melhor do que as outras do mercado pela questão da facilidade de higienizar então realmente eu vou dar uma nota 9 só não vou dar 10 pela questão das peças ficarem soltos mas de resto realmente gostei bastante e agora eu vou deixar para vocês aqui é nas laterais aqui é sugestão de outros vídeos que vocês possam querer assistir se gostaram ainda não esqueça de deixar o like para ajudar o canal certo nos vemos no próximo vídeo e tchau